Olha o Zé Pra finalizar, desculpa amor, tem que dizer Se acabou não era amor, não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era, não era, não era, não era, nunca foi amor Se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor Relaxa, infelizmente acontece Cega a vida e esquece Não tem pra quem cresce Acorda, dá uma chance pra mim Pra espada infeliz Eu só preciso de um sim E deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar, desculpa, amor Tem que dizer Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era, não era, não era, não era Nunca foi amor, se acabou Não era amor, não era amor Nunca foi amor Sucesso é vaqueiro Obrigado galera Não era amor